Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui muito felizes de passar mais essas orientações do povo de Órion, das equipes de luz, e é muito legal. Nós vamos falar sobre a nova Terra a inovar na parte 4. E seguimos, né, minha gente, adiante, nesta longínqua caminhada de luz. À medida que os dias passam, mais presente fica a força divina na Terra. É, na busca de sua renovação e reconstrução de um mundo novo. É, hoje somos seres abençoados com oportunidades maravilhosas para a gente despertar. Despertar do quê? Da nossa divindade, nosso íntimo, nosso interior. Essa nova fase da Terra, no processo evolutivo, nos leva a aprender mais sobre nós, sobre a vida, sobre a Terra e tudo aquilo que faz parte deste planeta. É uma fase de um autoaprender, uma busca individualizada de cada ser em relação à sua parte no todo, porque fazemos parte realmente de toda a criação. É como se fôssemos peça de um quebra-cabeça. E que necessitamos nos unir, nos encontrar um com os outros, aprendendo a respeitar os limites e os saberes de cada ser. Para que a gente se complete, unindo-os através, unindo-nos através desta individualidade que cada um é. Gente, nós somos como uma rede, onde cada fio é trançado e está conectado a outro, para que seja sustentável e ao mesmo tempo amparados quando necessários, conforme os acontecimentos. Ou seja, somos interligados por toda a vida. Por isso, nós precisamos contribuir sempre com o crescimento um dos outros. Por isso que nós não podemos criticar, mas precisamos saber que todos nós temos um lado bom, um lado maravilhoso, e todos nós temos os nossos limites, as nossas falhas, os nossos problemas. E esse é o ponto. Com a ajuda um do outro, nós vamos aprendendo. Então, o que está acontecendo agora é exatamente a formação desta consciência coletiva para que se estabeleça e exista um mundo de regeneração. Uma grande nação voltada para o bem. É um bem comum. Quisela pelo bem do outro, quisela pelo seu bem e pelo bem do outro. A era de regeneração se formará através da ação de nossos irmãos. No bem, eu entendo você, eu compreendo você. Você, para evoluir, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Eu também vou. Os meus problemas, as minhas dificuldades, que geram minhas experiências, são diferentes da sua. Mas eu vou entender você, vou compreender você, vou te desculpar, eu vou te perdoar. Enfim, eu vou colaborar com você, porque eu sei que você também vai colaborar comigo. Nós vamos sair da crítica, do julgamento. Não, não. Ou seja, nós vamos acender esta luz de energia planetária. Nós vamos acender esta luz em nós. Criando e formando uma atmosfera de sustentabilidade e inovação da vida, que tudo compreende. Percebe, minha gente? Então, que o divino seja sentido por todos nós. Que as nossas ações tragam realmente cada vez mais a presença deste divino. E que sejamos seus filhos em ação pelo bem de toda a terra. Pelo nosso bem e de todos que convivem conosco. Eu queria agradecer aqui a equipe do divino e o povo de hora. Namastê, minha gente. Tchau. 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 Tchau.